Boa tarde, meus amores do YouTube. Tô gravando aqui um videozinho mostrando pra vocês a rosca que é feito sem ovo. É feito só com leite e óleo fervido, né? E o polvilho, esse é o polvilho doce. Aí você bota uma pitadinha de sal, né? Quando você tá amassando, você bota um pouco de uma meia xícara de queijo ralado, amassa junto. E faz a sua rosca pra você comer com o café que você desejar. Essa é a rosca que eu fiz agora. Aqui é a bacia onde eu botei, né? Aqui eu comecei e terminei, tá bom? Depois que ela tiver assada, eu faço um outro pra mostrar pra vocês como fica a rosca sem ovo. Só com leite, o polvilho, o óleo e o queijo. E o sal, beleza? Um beijo no coração. Vão lá no meu canal, se inscreva. Quando eu puder eu posto outro vídeo. Esse aqui é o vídeo, é a minha receita, que eu mesmo faço. A receita da Wanda. Beijo no coração de cada um. Fique com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.